Hoje nós vamos falar sobre o ribelsus, que é uma preparação oral incomprimido da semaglutida, que é a mesma substância do ozenpique. É como se fosse um ozenpique incomprimido. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias e agora já emagreci 17 quilos. E hoje eu ajudo os meus pacientes a emagrecer. Quando surgiram as chamadas canetas do emagrecimento, no caso o Saksenda e o ozenpique, houve uma grande esperança de que o tratamento da obesidade evoluísse. Porém algumas pessoas não comemoraram, porque justamente são pessoas que têm muita resistência com relação a injeções. Eu, por exemplo, tenho um paciente que ele não toma injeção de jeito nenhum. É muito difícil convencê-lo, por exemplo, a coletar exames de sangue. Ele não gosta. Ele tem completa aversão. O ozenpique é a semaglutida para injeção subcutânea. Já existe evidência científica para emagrecimento em uma dose mais elevada. O Saksenda é a liraglutida, também por injeção subcutânea, já numa apresentação que já tem evidência também para emagrecimento em uma dose mais elevada. Existe um vídeo aqui no meu canal que compara as duas apresentações, Saksenda ou ozenpique. Se você quiser mais informações, basta procurar esse vídeo que você vai ter. A grande questão é que existem algumas pessoas que não gostam de injeção. Aliás, existem pessoas que têm completa aversão a agulhas e que não usam injeção de jeito nenhum. Essa é uma grande resistência por parte de alguns pacientes. E pensando nisso, a indústria farmacêutica finalmente conseguiu desenvolver uma apresentação da semaglutida por via oral. Então surgiu o Ribelsus, que é o nome comercial da semaglutida em preparação para comprimidos. Ou seja, ao invés de você usar a injeção do ozenpique da semaglutida, você vai usar o Ribelsus, que é o comprimido oral. Porém, tem ressalvas. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. A primeira grande ressalva é que o Ribelsus, a princípio, está indicado para o tratamento da diabetes. Não existe ainda uma apresentação ou indicação definida na bula para emagrecimento. Por outro lado, a gente já sabe que o emagrecimento é um efeito colateral dessa classe de medicações, que são os análogos GLP-1. A grande questão é que uma coisa é a gente saber que existe a possibilidade de emagrecer com esse comprimido. Outra coisa é a gente ter um estudo que evidencia o emagrecimento em pessoas com uma determinada dose da medicação, que é o que nós temos hoje em dia, por exemplo, tanto para o ozenpique, que é a semaglutida injetável, quanto para o saxenda, que é a liraglutida injetável. Então nós já sabemos que determinadas doses dessas medicações emagrecem ou ajudam a emagrecer. Porém, para o Ribelsus, nós ainda não temos essa validação. Temos uma grande promessa, uma grande possibilidade. Provavelmente já deve ter médicos prescrevendo o comprimido para seus pacientes, mas ainda é algo que está iniciando. E com relação aos efeitos colaterais? O fato de ser comprimido é diferente do fato de ser injeção? Na verdade, não. A única coisa que muda é a via de administração. A substância é a mesma, ela vai chegar na corrente sanguínea da mesma forma, as doses são equiparadas para diabetes, então os efeitos colaterais tendem a ser semelhantes. Exceto efeitos colaterais relacionados à própria via de administração. Por exemplo, se por um lado a injeção pode dar uma irritação local, no local da injeção, o comprimido pode, em tese, provocar algum tipo de reação no estômago, por exemplo. Isso falando genericamente, não significa que essas substâncias provocam isso. Eu só estou dizendo que existem efeitos colaterais que são relacionados à via de administração. A única diferença do Ribelsus para o Ozempic é apenas a via de administração. Se houver alguma diferença de efeito colateral, vai ser exclusivamente por isso. Por outro lado, todos os efeitos colaterais relacionados ao Ozempic, que é a semaglutida injetável, devem ser esperados também no Ribelsus, que é a semaglutida oral. Cabe lembrar também que as doses são diferentes. O Ozempic, que é injetável, nós utilizamos uma dose de 0,25 mg por semana, uma vez por semana. E que pode ser aumentada, principalmente para o emagrecimento, até 2,4 mg uma vez por semana. Por outro lado, o Ribelsus tem uma dose de comprimidos diários, que pode variar entre 3 e 14 mg por dia. Então observe que a dose em comprimido é bem mais alta, porque a via de administração é diferente. Então o comprimido precisa ser ingerido e absorvido. E nesse caminho de ingestão e absorção, muito da medicação se perde. Então precisamos de doses maiores para poder ter efeitos semelhantes ao que temos com a medicação injetável. E aí, o que é que você preferiria? Uma injeção por semana ou um comprimido por dia por 7 dias? Olha, em termos de comodidade para o paciente, sinceramente eu não sei qual é a vantagem do comprimido. Eu acho que a grande vantagem, para mim, vai ser justamente para os pacientes que não gostam de injeções, que tem aversão a injeções. Mas para quem já usou o Ozempic, como eu já usei, uma injeção uma vez por semana eu acho muito prático, porque você não precisa ficar tomando comprimidos no seu dia a dia. Então vamos ver os desdobramentos, vamos ver o que é que vai dar, vamos aguardar os próximos estudos sobre a semaglutida oral, para a gente ver como é que vai ficar. E lembre, apesar de o acesso no Brasil estar sendo muito fácil a essas medicações, fácil até demais, você não deve utilizar nem a semaglutida oral, nem a semaglutida injetável, ou seja, nem o Ribelsus, nem o Ozempic, por conta própria. Tem que ter um médico experiente acompanhando você, realizando exames, porque essas medicações necessitam de acompanhamento. Não utilize medicações por conta própria, porque é perigoso. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido dúvidas, e acompanhe o meu canal que tem vários outros vídeos legais para você. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho duas alternativas para você. Você pode fazer o programa Reemagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade. E vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento. E vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer por conta própria, em casa, sem orientação direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses dois serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E aí E aí E aí